E o Pimentinha, vem cá, Pimentinha, vem, Pimentinha, velho, vem, ó, Guizinho, papai, aqui, ó, mãe, Guizinho do papai, queridinho, né, Pimentinha, velho, ai, Pimentinha, mó de tudo, dedo, pai, né, Pimentinha, né, e aqui, mamãe, vem cá, Diva, vem, vou colocar aqui, né, uu, Vem cá, Pimentinha, vem, Pimentinha, velho do papai, vem, Pimentinha, cachorrinho do papai, queridinho, agora minha menininha, mãe, deixa eu agarrar minha menininha aí. Ah, é? Vem cá, filha, vem, filha. Mentira, filha, mentira, é meu Pimentinha, aqui, o pai tá só brincando, tá, filha? Deus o livro que chama de Diva, né? Não, é o Guizinho do papai, Deus o livro. É o Guizinho, a mãe cuida, Guizinho. Tem cuidado, Guizinho nosso, mãe, né, e Diva é Diva, que Diva, não é a Pimentinha ali, não é, filha, tá, não é, esse é Diva, tá, só sai o cocó de cabeça. E o Guizinho, pai, é a Pimentinha, Guizinho, papai, é, Guizinho do papai. E o Caju é o Caju. E o Caju é o Caju, tá ali comendo o bico de um pica-pau, o Caju. Que que é isso, Caju? Caju tá brincando com o pica-pau. Que que é do meu Caju, velho? Meu, esse aqui é o Caju Vali, né, mãe? É, Caju Vali. Olha que dia mais lindo hoje. Como é que é, mãe? Hã? Como é que é? Dia lindo, uhul! Ah, Zó, Luciano, é, mas tá bonito mesmo o dia hoje, gente. Tá lindo. Muito, muito bonito. Depois da chuva, hoje tá lindo. Aham. Cadê o Juvilúrio, Luciano? Depois vamos contar onde é que tá o Juvilúrio. É. Né? O Juvilúrio não deixou nós na estrada, né, Luciano? Não, nós que deixemos ele. Juvilúrio, velho. Esse Juvilúrio é uma história, gente. Mas é o que temos, né, Luciano? É o que temos. Abraço! Abraço!